Evangelho do dia com reflexão O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor! Evangelho de hoje desta terça-feira, dia 23 de abril Evangelho segundo São João, capítulo 20, versículos de 11 a 18 Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, uma cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram, mulher, por que choras? Ela respondeu, levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe, mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse, Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabune, que quer dizer mestre. Jesus disse, não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos, subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, eu vi o Senhor e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Maria Madalena ocupa o centro desse episódio do Evangelho de hoje. Por não ver ali o corpo, o cadáver de Jesus, ela chora. Um choro sentido e expressivo. Os anjos lhe perguntam, por que chora tanto? O próprio Jesus, que ela imaginava ser um jardineiro, lhe dirige a mesma pergunta, por que você chora? Quando ela reconhece a presença do mestre, cessa o choro e a alegria inunda o seu ser, o seu coração. Jesus controla o ímpeto de Maria, que quer segurá-lo, talvez demonstrar-lhe imenso carinho. Os discípulos do oravante deverão reconhecer Jesus, não mais pelo contato físico, mas pelo caminho da fé. Maria então recebe a importante missão de levar aos outros discípulos, que Jesus é que chama meus irmãos, levar essa boa notícia do ressuscitado, e se torna testemunha ocular e fidedigna de que eu vi o Senhor. Vem transformar o meu ser Minha vida preencher Eu me entrego em Tuas mãos É Teu meu coração Você ouviu o Evangelho do dia com reflexão O Evangelho do dia com medo Obrigado.